E os radares da Polícia Rodoviária Federal registraram da última quinta-feira até o final da noite do domingo de Páscoa mais de 10 mil infrações de excesso de velocidade no Paraná. Dados preliminares da Polícia Rodoviária mostram que até ontem 15 pessoas morreram em acidentes ocorridos nos cerca de 4 mil quilômetros de rodovias federais existentes no Paraná. Houve 158 acidentes e 116 pessoas feridas. E um homem atirou e acertou duas pessoas aqui no centro de Araucária. Veja como foi. A guarda municipal prendeu um homem identificado como Jolacir Alves dos Santos após ouvir disparos de arma próximo ao cavalo baio. Chegando ao local encontraram duas pessoas feridas. O meliante foi encontrado e detido. Com ele estava a arma do crime e um facão. Os disparos foram na intenção de atingir um grupo de pessoas por motivo de desavença. E um jovem que aparenta ter 18 anos foi encontrado assassinado em um terreno baldio na rua Tom Jobim no Jardim Veneza em Fazenda Rio Grande. Moradores chamaram a polícia no fim da manhã desta segunda-feira e relataram terem ouvido tiros durante a noite de ontem. A delegacia de Fazenda Rio Grande está investigando o caso. Confira daqui a pouco. Vendas de Páscoa tem o pior resultado registrado.